A festa de rodeio é linda porque é uma festa de família, né? Antes de tudo, qual é o seu nome? Isadora. Tudo bem? Tudo. Você já é fã de rodeio? Sou. Você, eu vejo, tá toda traiada, olha como é que ela tá linda. Olha só como é que ela tá linda. Você tá aqui com quem? Com meu pai, com minha mãe, com a minha família toda. Com a família toda? Tem muita criança que não sabe que o rodeio é festa de família. E eu quero que você deixe um recado pras outras crianças que não sabem que deviam vir ao rodeio, né? Aham. Então deixa um recado aí. Fala aí pra mim. O segundo não é ganha. E você tá estudando o quê? Hã? Tá estudando que série? Segundo ano. E você mora onde? Feu Rosa. Feu Rosa, aqui na Serra? Aham. E você estuda em que colégio? Elinos Pauli. A sua mamãe tá onde? Aqui. Ah, essa aqui. Qual é o seu nome? Joyce. Joyce, você? Bob Fernandes. Essa criança é apaixonada porque dos pais, né? Com certeza. E muitas pessoas não sabem que o rodeio na verdade é uma festa de família, né? Com certeza. Uma festa de família, uma festa de pessoas boas. Uma festa muito legal. Coisa boa mesmo. Eu penso que o seguinte, são muitas das pessoas que não vêm achando que é muito tubo voado, que é confusão. E na verdade, se vê você curtindo com a família? Com certeza. Um lugar desse aqui não dá confusão, não tem como não dá. É só família mesmo, só gente boa. E além dessa paixão por rodeio, o que você faz da vida, meu irmão? Sou farmacêutico, bioquímico. É, atua onde? Atua aqui em Laranjeiras mesmo, na Serra. Você está em alguma farmácia aqui da Central ou não? Rede Farms. Rede Farms? Isso. Olha só. Vamos lembrando a Rede Farms, hein? Qualquer novidade aí que não está legal, vamos recomendar a Rede Farms, hein? Com certeza. A maior rede farmácia do Estado de São Paulo. Porque o que manda é o atendimento, não é verdade? Com certeza. O primeiro de aula. Esse é o que manda. Além de bom trabalhador, é um bom marido? Com certeza, sem dúvida. Aqui, você é muito linda e eu depois vou vir aqui tirar um retrato contigo. Topa? Topa. Muito bem. Obrigado.